Bomba, bomba e mais bomba, galera! Eu ainda não acredito no que eu li e eu li o mangá. Rolou um baita de um vazamento, todo o capítulo 138 foi vazado e eu não esperava ver isso, rapaz, mas eu vi, o que eu posso fazer? Só vou dizendo uma coisinha, tiveram mortes. Muitas mortes. Você quer saber quem bateu as botas? Essa polha! Chega mais. Ei Nerd Dranks, Peter aqui. Eu falei antes, vou falar agora e pode esperar que eu vou falar outra vez em outro vídeo, tá? Shiggy no Kyojin é o anime do ano, não tem discussão. Foi um dos únicos animes que conseguiram a nota perfeita no site MDB em um dos episódios. E algumas das maiores obras de todo mundo não conseguiram alcançar esse nível, pra ter noção. E eu não estou falando só de anime, de qualquer coisa. Olha só esse prestígio, galera. E como qualquer obra é sensacional, ela precisa acabar bem. Ou vai virar piada por ser, né? Tipo aquela série que era ótima e terminou péssima. Não sei se você sabe de quem eu estou falando, né? Ninguém quer isso com o Shiggy aqui. E depois de ver esse vazamento, rapaz, eu duvido que o Shiggy aqui vai ser lembrado por terminar mal. E com certeza vai ter gente que vai ficar surpresa aí com o que eu vou falar nesse vídeo. Senta na cadeira, prepara o coração, McEntrever, de verdade. Prepara o coração porque vai, olha, vai doer. Vai doer e o dedo não dói quando você dá o like. Então, pô, dá um likezinho aqui agora. Na boa, pô, meu, pô. Que cascabrossa aí pra esse hype aí maneiro. Tá ajudando demais. E vamos lá. O capítulo anterior, com um dos maiores plot twists que eu já vi, e eu quase fiquei sem unha, né, pra roer com aquele final. Putz, gato. Foi animal ver toda aquela situação e pensar como é que as coisas iriam seguir no próximo capítulo. O foco foi quase que 100% no Titã Colossal, o Armin. Depois de fazer uma viagem até o universo alternativo da coordenada, o Armin bateu um papo com o Zeke, o irmão mais velho do Eren. Esse papo levou até a grande reviravolta da obra. Afinal, tudo tava levando a gente até o final definitivo, que seria a morte do mundo inteiro e a sobrevivência dos Eldianos de Parade. Mas o Armin foi implacável. Ah, implacável. Com certeza fez curso com o Naruto pra prender o Jutsu do Te Pego na conversa. O Armin escapou da dimensão, despertou alguns dos Titãs anteriores da obra, conseguiu combater o Eren e literalmente explodir a cabeça do Eren. Mas claro, ele não morreu. E por isso que teria outra explosão. O próprio Armin usou o poder do Titã Colossal pra acabar de vez com a luta. E aí é onde começa esse capítulo vazado, tá bom? Até o momento que esse vídeo tá sendo gravado, não foram todas as páginas que foram vazadas. E a maioria nem tem legenda, então, tipo, eu realmente precisei juntar as peças e desvendar esse quebra-cabeça. E eu acho que eu entendi exatamente o que rolou. Tá preparado? A caminhada dos colossais que estavam destruindo o mundo foi sim impedida. Tudo parecia que estava indo ao rumo do final feliz. Tipo, eu ia ver um final feliz na série. A Gabi foi abraçar os pais. A Pic também. Até a Anne teve a chance de ver o pai dela depois de todos esses anos. Mas tinha algo no ar. E eu não tô falando de uma sensação, eu falei literalmente. Tinha algo no ar. Lembra da tal centopeia brilhante que saiu na nuca do Éren? Você lembra disso? Isso é o lado da nuca do Éren? O Hainer segurou o bicho pra ele não ressuscitar o Éren e o Armin explodiu com um colossal, justamente pra acabar com a centopeia, que a fonte de poder dos titãs é essa criatura, ok? Esse bicho sofreu e não morreu, galera. E ainda tinha uma cartada mestra. Um gás com poder de transformar eudianos em titãs. E aí você já viu. Todo mundo que tava lá respirou esse gás. E quando eu digo todo mundo, se prepara, eu quero dizer. Connie, o Jim, Gabi, os pais da Gabi, os pais do Falco, a mãe do Hainer, o pai da Anne. Todos os outros eudianos que estavam lá. Tirando os portadores e o Zekerman, né? A Mikasa e o Levi. Esse transformar em titã não parece ser coisa reversível, galera, ok? Esses titãs foram feitos no desespero daquele bicho, pra impedir que o Hainer ou o Armin acabe com isso. A Pik, Mikasa e o Levi partiram no titã do Falco pra última batalha da obra. Matar a tal centopeia. Eu só vou dizer uma coisa. Eu achei essa ideia de colocar a centopeia como fonte de poder muito boa. Ao invés de fazer dela um novo vilão final. Eu acho que Shingeki iria direto pra ala de séries ruins se esse monstro fosse um verdadeiro vilão. E eu tô aliviado por isso não acontecer, eu tenho que falar isso, tá? E é claro, explodiram a cabeça do Eren. Mas quem disse que o Eren morreu? Ele voltou e eu não acreditei no que eu vi, galera. O Eren virou um titã colossal. E a porrada comeu solta. Mas a Mikasa tava tendo várias dores e a gente viu o que tá rolando com ela, tá? Já foi explicado que o clã Ekerman são um subproduto da ciência titã. É tipo guerreiros criados com a força de um titã. Mas existe uma fraqueza quase absoluta por ser independente de alguém. E a Mikasa era dependente do Eren. E contra o Eren tava sendo mentalmente doloroso ao ponto dela ter um flash. Não dá pra dizer que foi um flashback, uma ilusão, ou ela imaginando um futuro diferente, ou talvez era o Eren se comunicando com ela usando a coordenada. Enfim, seja o que for, existia uma mensagem onde o Eren diz pra Mikasa esquecer ele. Quando o Eren morrer, ela deveria se livrar do cachecol. Enquanto isso, o Levi já bolou um plano lá pra matarem o Eren. E ele precisava da Mikasa. Ela tira o cachecol do bolso e ao invés de jogar fora, ela coloca e topa seguir com o plano. E se prepara pro que eu vou te falar agora. Você tá preparado? Lá vai. Tá preparado? Mikasa entrou na boca dele. Ele disse adeus e decapitou o Eren. A Mikasa pega a cabeça decapitada do Eren e dá um beijo nela. E a Emir tá lá atrás, sorrindo. Falando muito sério, eu não tô decepcionado com isso, tá? Tem finais que a gente já imaginou. E era meio óbvio que não iria rolar um Neon Gênesis Evangelion, tá? A gente tinha aqui no Kyogin. O famoso final trágico. Eu não sei como é que a história poderia terminar de uma forma melhor. Além do Eren vencer e acabar com todo mundo. Mas o rumo do mangá não tá ruim. Não tá decepcionante, tá ótimo. Mas agora eu vou levantar algumas dúvidas que talvez passem na cabeça de vocês. Como o time do Jim, Connie, Gabi e outros Eldianos virarem Titãs nesse final? Olha, eu acho que é pra realmente existir um final pros Eldianos. Pra toda a ideia de pessoas que viram Titãs acabar de vez. Porque se sobrar um, não vai ter um fim nunca. Os portadores já vão morrer em menos de 13 anos. E talvez eles morram no fim dessa batalha se a Centopé morrer. O jeito que eu vejo acabando é literalmente varrendo todos os Eldianos do planeta. Então pode chorar. Jim e Connie estão mortos. E pode comemorar também porque a Gabi morreu. E como que ficam os Eldianos de Paradis? Como é que fica a história? Certeza que o próximo capítulo vai falar justamente sobre isso. A gente vai voltar em Paradis e ver se a galera de lá virou Titã ou se nada aconteceu. E podem apostar, tá? O próximo capítulo é o último e o foco vai ser 100% no Eren. Ainda vai rolar alguma coisa com ele. E eu quero ver como é que isso vai ligar com aquela imagem do suposto Finting aqui, lembram? O Eren abraçando uma criança e dizendo que você está livre. Como é que vamos chegar naquele final? Será que vai ter aquele final? Comenta aqui embaixo o que você achou disso? O que você espera para esse final? Quero ver o teu comentário. O que você acha desse anime no geral, na obra no geral? Isso abalou para você? Esse final era o que você estava esperando ou você... Não, isso aí eu não gostei. Comenta aqui embaixo. E tá boa, você precisa se inscrever no canal. Você tem que estar aqui no canal com o sininho. Se você não estiver inscrito com o sininho, sabe o que acontece? Você não vai ficar manjando o que está acontecendo. A outra galera vai ficar manjando e você não. Você vai ficar sempre perdido. Então você tem que ter o sininho. É para você, não deixe essa oportunidade passar. Tamo junto. Valeu! Uhul!